Oi pessoal! Hoje a gente vai fazer a Cake Pop! Isso aqui é tudo que você precisa. Sprinkles... Você pode pegar qualquer coisa que você quer, um bolo, tortilheite, chocolate chips e um palito. Vamos começar! Então pessoal, a gente tem que maçar o bolo aqui dentro. Vamos começar, então. Primeiro é C. Vai! Você pode fazer um bolo, mas vai demorar mais. Não sei se quer. Uou! Torte leite é bem bom. Você tem que comer Torte leite. Estou a questão brasileira com a minha. Eu sei. Isso é muito bom. Ah! Ah! Estou a gente tem que tomar. Eu sei. Isso é frio. Estou a gente vai fazer. Oh! Eu queria ir às meu perna. Fira pra ele. Depois a gente lava. Uou! Deixa ela misturar um pouco. Seu monstro! Doce, leite e bolo! Agora, Bic, pega um pouquinho com uma colher assim, ó e tenta fazer uma bolinha, vê se você consegue. Ah, olha, tem um monte de bolo pra ver. Tem um monte de bolo. Aquela bolinha tem que ficar bem durinha, assim, bem firme, tá? Essa aí. Faz a bolinha igual a brigadeiro, mas tem que fazer... Um pouquinho maior. É, um pouquinho maior. Então, pessoal, a gente vai aqui, a gente vai com a nossa mãe lá no fogão e derreter o chocolate. Banho Maria! Você tem que ter um adulto, uma criança mais grande. Vou fazer essa parte pra vocês. Eu vou. Minha mãe tira o chocolate do... da Banho Maria. Então, vamos começar. Primeiro, a gente coloca o palito um pouquinho aqui no chocolate. Desce, desce... Vai colocar aqui na bolinha, até no fundo aqui. Bem no fundo. Uh, consegui mostrar bem. Muita forma, né? Uhum. Agora, a gente pega o chocolate aqui, pra ele deixar no meu cabelo assim. Uh, o chocolate tá caindo. Agora vai rodando. Meu cake pop tá rolando. Não, o stick. Ah, é? Tá caindo tudo. Eu tenho que esperar secar todo o chocolate, porque eu fiz meu aí, daí tirou tudo, daí caiu tudo meu cake pop, então você tem que esperar secar seu chocolate. Olha que bonito esse cake pop. Posso comer? Não, Vi, que é um tom da cabana. Ah, esse aqui tá caindo. Ahhhh. Eu dou um pouquinho disso por aí, pra você poder comer. Não, tá caindo. Ahhhh. Gente, todo mundo tá caindo. Calma. Pega meu aqui. Meu não vai cair. Posso comer? Vi que você não cai fora da mesa, pode? Não. Isso aqui não vai ser bom. A gente tem que fazer um jeito pra fazer isso aqui. Ah não, então mais o buraco que ele tem. Aqui, põe ele aqui na colher assim, ó. Isso, aí joga seus brancos em cima. Não. Isso aqui parece bem bom. Tá caindo. Sorry. É bom pra comer o sushi. Bom, a gente não fez o jeito que pareceu na TV. Mas, é bom. Pô, pessoal. Pô, pô, calma e pô. Porque nossa receita tá errada. É pra tá certo. E você quer fazer mixture? Você tem muito bolo. Porque a gente não tinha muito bolo, gente. Ficou muito mole. Mas é bem bom. Uhum. A gente vai falar que... Lívia faz bonita bolos. Ela faz muito bons bolos, mas a gente... Se você mora aqui no Rio. É. Frente da Glávia. Uhum. Ela faz bolos muito bons. Eu acho que ela faz Kipa. O nosso bolos não é igual bolos dela. Tchau. Então, like, suscribe e clique no vídeo. Um vídeo de comida. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.